Olá, estamos começando o Questão de Ordem aqui pela TV Câmara, um programa que fala sobre o trabalho do Legislativo. Uma conversa aberta com os nossos vereadores. Hoje eu recebo o vereador Cabo Júlio Donizete, do PSD, Partido Social Democrático. Vereador, obrigada por sua presença em nosso programa. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de cada um que está nos assistindo aí. Estamos aí para falar alguma coisa a respeito do nosso trabalho, do pouco tempo que já estamos aqui. Aí há 10 meses, indo para 11 meses. Eu um pouco menos, que eu cheguei na casa atrasado. A primeira vez que eu vim na casa foi dia 15 de fevereiro, mas tentando aí dentro das limitações fazer o máximo e o melhor possível para a nossa cidade. Sim. Vereador, vamos começar falando sobre os recursos que o senhor tem buscado para a área da saúde. O senhor fez uma recente viagem à Brasília. Como é que foi esse encontro lá? O que o senhor trouxe de frutos para a nossa cidade? Olha, eu fui à Brasília com o interesse de buscar emendas para a cidade. E a da saúde, do HB, eu já tinha feito antes. Assim, após o termo da eleição, tem um deputado que é meu amigo pessoal, o deputado coronel Tadeu. E quando eu ganhei a eleição, de imediato eu liguei para ele e pedi para que a gente fizesse uma parceria para que ele ajudasse melhor a cidade. Na sequência, eu peguei o Covid, fiquei mais de 40 dias no HB, quase morri. E assim que eu saí, a minha primeira viagem foi a São Paulo, no gabinete dele, e pedi recurso para o HB. E foi feito o documento, o gabinete fez o documento, e graças a Deus, na semana passada, agora o dinheiro já está na conta. Foi liberado por ele para o HB, 400 mil reais. Fui essa semana lá, presenciei a entrega oficial do dinheiro na conta. Inclusive, quero agradecer, não só ele, como vários deputados que estão mandando emendas para o hospital, para o HB. E pedi também para ele, para a aquisição de uma viatura, para fortalecer a segurança da nossa cidade, para a GCM. Ele já deu a emenda, já está na conta. Provavelmente, em questão de alguns dias, a Guarda Civil vai comprar uma viatura grande, que é uma viatura que se chama Romo. É como se fosse um tático móvel da Polícia Militar, porém, para apoiar as ocorrências atendidas pela Guarda. É uma emenda que eu consegui através dele. E a Brasília, eu fui, visitei alguns gabinetes de deputados que eu conheço. O capitão Derrite, pedi emenda para ele para a Santa Casa. Recebeu com carinho o documento e falou que vai analisar, e com certeza a emenda vai ser enviada, já no início do ano. Estive em São Paulo, falei com a deputada doutora Damares, pedi uma emenda para ela para uma associação aqui de São José do Rio Preto, uma associação de caridade, Pão da Vida, que atende várias pessoas. E ela falou que também vai ser atendida. Recentemente, a assessora dela me ligou, falando que provavelmente agora, no início do ano, a emenda vai ser paga. Ontem, eu fiquei muito feliz, a assessoria de Brasília, do deputado-general Peternelli, com a qual eu estive lá, protocolei uma emenda, pedindo para o lar São Vicente, daqui de São José do Rio Preto, uma emenda. Eles me ligaram ontem, que a emenda vai ser paga, que é o lar que cuida das pessoas que estão praticamente no fim da vida. Então, eu vejo que, graças a Deus, as emendas, o meu pedido está sendo atendido pelos deputados, e com isso, quem ganha é a cidade, né? E a gente corre atrás, eu não corro para mim, não, eu corro para a cidade, principalmente para as pessoas que mais necessitam. E a saúde eu vejo com bons olhos, porque, abaixo de Deus, primeiramente Deus, eu devo a minha vida e tenho certeza que eu estou aqui, porque fui muito bem atendido no HB. Deixo aí meus elogios a todos os médicos, enfermeiros, aos faxineiros, a todas as pessoas, que no auge do Covid, eles deixaram de cuidar da vida deles, para cuidar da nossa vida. Então, as pessoas que, teve algumas pessoas que não tiveram a sorte que eu tive, de graças a Deus está de volta, só que só quem esteve lá sabe o tanto que aquele pessoal, não só do HB, mas de todos os hospitais, eles lutaram, estão lutando ainda, para que salvassem muitas vidas, e entre as salvas, eu sou uma delas. Vereador, então, o senhor sabe das necessidades locais, nessas áreas principalmente, o senhor conhece os caminhos, eu queria que o senhor falasse qual que é o olhar que os deputados têm da nossa cidade, o que o senhor sentiu, a nossa representatividade para eles? Olha, como todos sabem, Rio Preto, São José do Rio Preto, é uma das melhores cidades do país para se viver, é uma cidade grande, é uma das maiores do Estado, todos os deputados têm interesse aqui, é que às vezes a gente fica naquela mindragem de falar, mas o interesse do deputado é político, e quanto mais eles ajudam, mais são divulgados o nome deles, porém, eu digo que talvez seja uma troca, você vai lá e pede, e nada mais justo, porque eles vão devolver para a cidade o dinheiro que está lá para isso, porém, as pessoas têm que correr atrás, se correr atrás, eu vou nos deputados que eu conheço, são pessoas que eu conheço antes da política, antes de eu ser político, de eu ser vereador, e antes até deles serem deputados, mas, só que a demanda deles também é muito grande, não é só São José do Rio Preto, eles atendem, cada deputado tem um Estado para atender, só que eu digo assim, se todos corressem atrás, se você pedir para 10 deputados, você ganhar de um, a cidade que ganha, né? Mas o interesse dos deputados da nossa cidade, eles têm uma visão maravilhosa, eu tive recentemente no HB, teve o ministro da Saúde, junto com ele mais 4, 5 deputados, todos trouxeram emendas, esses dias um deputado do Amazonas mandou emenda para o HB, 250 mil reais, pelo atendimento, porque o HB hoje é um hospital que não atende só, só o Estado de São Paulo, além de atender todos os municípios praticamente do Estado de São Paulo, atende outros estados, então, para você ver, um deputado do Amazonas mandando dinheiro para a nossa cidade, significa que nossa cidade tem bons olhos perante os olhos dos deputados. Sim, vereador, Vamos falar agora dos seus projetos, o senhor está no seu primeiro mandato, primeira candidatura e já se elegeu, e o senhor apresentou alguns projetos este ano, e alguns deles foram vetados pelo Executivo, eu vou falar aqui, e eu gostaria que o senhor comentasse, o senhor fez o projeto para que as agências bancárias programassem comprovante, se caso a operação não fosse efetuada, na área da saúde, o senhor pediu kit maternidade para gestantes carentes e invulnerabilidade, também teve o programa do aluguel social, para as pessoas de baixa renda no município, e também teve as escolas públicas e privadas pudessem dar uma atenção e para os alunos com TDAH, sobre localização de carteira, não ter estímulos na sala de aula, mas esses projetos que o senhor elaborou, eles foram vetados pelo Executivo? Olha, eu... a respeito dos projetos, a gente tenta fazer o que o povo pede, o que a população necessita, porque a gente está dia a dia com eles, porém, você chega aqui, é tudo não pode, é porque você não pode mexer no orçamento do Executivo, então são coisas que a gente tenta atender o pedido da população, eu sei que tem regras a ser seguidas, quando eu fiz o do kit da maternidade, isso aí, eu sei que vai gerar um custo, todo mundo sabe que tudo que você faz tem um custo, só que, ao meu ver, é um custo muito pequeno pelo atendimento que é das pessoas que necessitam, tanto é que todos os colegas da casa foram a favor, chega lá em cima, o governo, ah, vai gerar despesa, breca. O do extrato bancário, eu, particularmente, achei ridículo o veto do governo, porque não ia gerar custo nenhum para o governo, não tinha, eu não vi a necessidade de ser vetado esse projeto, foi discutido aqui na casa, todos foram a favor, porque várias pessoas vão no banco, fazem alguma operação, aí você vai dar lá, operação cancelada, operação não realizada, passa um dia, dois, você vai tirar o extrato da sua conta, está lá que o saco foi realizado, ou que a transferência foi feita, e você tem que ir lá no gerente e fazer um monte de documento, que eles vão puxar filmagem, enfim, é só uma burocracia. O que eu queria era simples, que quando você fizesse a realização bancária e ela não fosse completada, que saísse um extrato que aquela operação, que aquele minuto, naquele exato momento, não tivesse sido feita. Isso aí não ia gerar custo nenhum para o município. Porém, chega lá, eu pensando assim, nas pessoas com uma maioridade, pessoas que tivessem uma fragilidade bancária ali, que não tenha o certo conhecimento, porque antigamente você ia no banco, tinha duas, três pessoas com um crachazinho lá, posso te ajudar, hoje nem isso tem mais. Então, e para que evitar que as pessoas sofressem prejuízo? Porém, mais um projeto que, não sei o motivo, foi alegado que é inconstitucional, o governo vetou. Então, eu vejo que, não só eu, como muitos vereadores aqui, a gente faz o projeto pensando no povo. Porém, um é porque não pode, outro porque talvez o projeto não deixa alguém acontento, outro porque vai mexer no orçamento do governo e são barrados. Só que, isso aí não vai fazer com que eu desanime. Eu entrei com o intuito de tentar fazer a diferença e fazer o que tiver no alcance. Mesmo aquilo que não tiver no alcance, a gente vai tentar e vai lutar para ajudar. Vamos tentando, porém, uma hora dá certo, né? Se você tenta um, não dá, se você tenta outro, não dá. Só que eu não faço por mim, eu faço pelo que o povo procura. Eu vivo mais na área da zona norte da cidade, eu faço pensando nas pessoas que necessitam. Então, eles pedem a possibilidade? Meu, vamos tentar, vamos correr atrás. Mas, enfim, isso aí não vai fazer com que eu desista, não. A intenção nada mais é que ajudar as pessoas, principalmente aquelas que mais necessitam. Sim, teve um projeto do senhor que foi aprovado, ele beneficia o doente renal crônico, né? Para que ele tenha os mesmos direitos garantidos às pessoas com deficiência na área da saúde, da educação. Essa foi uma vitória? Foi uma vitória. Isso aí também foi procura de pessoas, não só de uma, mas sim de várias pessoas que procurou o nosso gabinete. E, de imediato, entramos numa reunião, eu com o pessoal que trabalha comigo, que eu falo que eu não tenho gabinete, eu uso o gabinete, que não é meu, é da prefeitura. E as pessoas que trabalham comigo também têm um único intuito, é atender a demanda das pessoas, dos munícipes que nos procuram. Então, entramos, fizemos, isso aí nada mais é que aquilo, o interesse nosso, o intuito de ajudar quem precisa. Então, a maioria, a maioria não, todos os projetos que nós fazemos não são interesses nossos ali, são interesses de pessoas que nos procuram e a gente corre atrás. Essa aí foi uma conquista que nada mais é para ajudar as pessoas que realmente têm essa doença, que é um tratamento paliativo, porque todo mundo sabe que isso aí é crônico, não tem cura. Mas para favorecer, porque as pessoas tenham, em relação às pessoas que não têm nenhum tipo de doença, elas sejam tratadas diferentes. Sim. Vereador, sobre sua atuação na área da segurança, o senhor é militar, o senhor fez, na última tribuna, pedindo mais policiamento no centro da cidade, no João Paulo II, no Santo Antônio, e também, complementando, o senhor fez duas moções nas sessões também contra a concessão de regime semiaberto para aquele assassino, o Lindenberg, que foi um caso nacional, que ele assassinou a ex-namorada, e também um outro sobre um ataque na escola em Santa Catarina. Como é que a avaliação que o senhor faz sobre a segurança da nossa cidade, na nossa cidade, o que o senhor pode fazer mais para que as pessoas, os munícipes tenham mais segurança? Como que o senhor pode atuar? Olha, eu como vereador representante do povo, a única coisa que eu posso é pedir patrulhamento, tanto para a guarda, que vem fazendo um serviço maravilhoso na cidade, a polícia militar, que, meu, não tenho o que falar, nós somos uma das polícias mais mal pagas do país, porém, a melhor polícia do país, só que há 10 anos atrás, o efetivo da polícia era X policiais, 10 anos após, diminuiu o efetivo e a cidade cresceu. Então, o que acontece? A demanda, a necessidade do policiamento é muito maior do que 10 anos atrás, porque a cidade cresceu. Então, a gente pede e manda ofício, faz encaminhamento, pede indicação e liga para os policiais que a gente tem amizade, só que a demanda é muito grande, é pouco policiamento, aliás, o policiamento, ele não consegue atingir a necessidade da cidade. Por mais que os policiais se dobrem, se corram atrás, nós temos um comandante na polícia militar aqui, o coronel Fábio, é um comandante que se desdobra, ele luta, ele ainda lançou um projeto, uma campanha com os policiais daqui do nosso CPI, para que faça com que o nosso município, o nosso comando de policiamento, que abrange 126 cidades, 123, se não me engano, seja a área mais segura do estado. E os policiais estão dando ao máximo, nós temos o BAEP aqui na nossa cidade, que é um batalhão especializado, porém, a efetividade da polícia é pouca, não consegue atender, e todo mundo quer. Eu ainda falo que muita gente, às vezes, critica ou fala mal da polícia, só que quando chega em casa, tem um gato no telhado, miando, que ele não conhece o barulho, ele não vai ligar para ninguém, ele vai ligar no 190. E, às vezes, a demora da viatura chegar, aquilo já deixa a pessoa descontente. Só que você vê, a Zona Norte hoje, praticamente, é uma outra cidade. Você vai lá, tem poucas viaturas, não atende a necessidade e não atende. Aí temos a Guarda Civil, que tenta dar o máximo para ajudar o policiamento. Enfim, teria que partir do governo, do governo do estado, só que isso aí não cabe a nós, aumentar o efetivo. Quando eu falo aumentar, teria que praticamente dobrar o efetivo da polícia, não só da polícia militar, sim da polícia civil. Tem delegado hoje que representa 4, 5 municípios. Você vai em certos municípios aí, não tem delegado, porque está puxando o plantão em outro. Só que isso aí é um caso que não cabe a mim. Se eu tivesse capacidade e poder para isso aí, eu queria dobrar. Mas isso aí é questão de órgãos superiores. Mas a gente vai ficar pedindo, vai ficar insistindo naquilo que estiver no alcance da gente, em prova de segurança, com a qual eu prestei mais de 20 anos de serviço. Eu sei da necessidade do pessoal, também sei da escassez que nós temos dentro da corporação. Mas pode ter certeza que os policiais, eu falo de São José do Rio Preto, que é a cidade que eu trabalhei nos últimos 10 anos, o pessoal se desdobra, dá o máximo. E o que eles poderem fazer para agradar a população, vão fazer. Quanto às moções, eu falar como político, eu tenho que falar que eu fiz um documento por ser contra. Agora, como policial, no meu ponto de vista, uma pessoa dessa aí que fez um estrago numa família, se ele foi condenado a 50 anos, eu sei que no país é só 30 o máximo, ele teria que puxar 30 anos. Porque a pessoa que faz, comete homicídio, latrocínio, ele vai lá, ele sabe que com o tempo ele vai sair. E quem foi para debaixo da terra não sai mais. Então, eu particularmente sou contra essas vantagens que os presos, que os condenados têm. Eu não estou falando de pessoas que são processadas. Eu falo assim, depois de condenado e julgado, se foi, no meu ponto de vista, condenado a 100 anos, que puxe pelo menos os 30. Tem que puxar 30 anos fechado. Se foi condenado a 30, puxa 30 aí, vai fazer, costurar a bola, vai fazer chinelo dentro da cadeia, porque é bonzinho, dá risada lá dentro. Os caras vão colocando uma boa conduta, daí um dia o cara está na rua de novo. E é provado, isso todo mundo sabe, principalmente nessas saidinhas, grande parte das pessoas, quando saem na saidinha, grande parte não, é em torno de 20%, na mesma semana que está na saidinha, são presos novamente. O índice de assalto, roubo e furto aumenta, quase dobra nos municípios que têm as cadeias, que têm as saidinhas. Então, do meu ponto de vista, tinha que acabar com a saidinha. Condenado tem que puxar a pena de ponta, não tem que... Foi condenado a X anos, que puxa os 6 anos. Então, toda vez que tiver esse tipo de repercussão, eu vou fazer, vou mostrar que sou contra, porque eu acho que cometer o crime tem que cumprir o que foi condenado ali no crime. Vereador, outro ponto que eu quero abordar com o senhor nessa nossa entrevista aqui no Questão de Ordem, que é essa conversa aberta com os vereadores para conhecer melhor o trabalho de vocês, é sobre o seu partido, o PSD, que neste ano completou 10 anos. E o fundador do partido, o senhor Vilmar Rocha, escreveu um artigo e ele diz que para os próximos 10 anos, o partido se propõe à conciliação e união daqueles que buscam superar as dicotomias irracionais. Ele fez um artigo falando isso. E quando ele foi fundado, o Gilberto Kassab, ele não seria um partido nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Hoje, qual é a posição do senhor, o relacionamento do senhor com o seu partido? Olha, eu saí pelo PSD, porque tem uma pessoa que representa o PSD, o nosso presidente do partido municipal, é o doutor Tadeu. Porém, nós temos, como dizem a imprensa, um cacique aqui na nossa cidade, que é o doutor Eleus Faiva, ex-vice-prefeito da nossa cidade, deputado federal, qual, se tudo ocorrer bem, será deputado novamente. Então, eu sigo a cartilha dele. Eu costumo dizer para ele, eu recentemente estive com ele em São Paulo, na casa do presidente nacional, do Gilberto Kassab, que eu vim de um regime há mais de 20 anos, onde na polícia eu tinha um coronel, que era o meu chefe. Eu segui a determinação do coronel. E hoje, eu sigo a determinação do meu chefe partidário, que é o doutor Eleus Faiva. Então, o partido, eu conhecia o presidente nacional por imprensa, televisão, estive com uma reunião na casa dele, e fui muito bem recebido. É uma pessoa que, pouco tempo que nós ficamos lá, em torno de duas horas, porque a vida dele é muito corrida, muitas pessoas, a intenção dele nada mais é que somar para o país. Ele deixou bem claro que, realmente, nós não somos nem esquerda, nem direita, nem centro, nós somos o que o país necessita no momento. Então, se em determinado momento o país determine que nós sejamos um pouquinho mais direita, vamos ser um pouco mais direita. Se tivermos que ser um pouco mais centro, vamos ser centro. E é assim a determinação do partido. Sim. Vereador, eu fiz uma entrevista com o senhor no início do seu mandato, no início do ano, a gente estava no pico da pandemia, nós fizemos até entrevista online, e hoje estamos aqui presencialmente, mas com máscara ainda, porque a pandemia ainda exige cuidados. O senhor teve Covid, ficou 40 dias internado, não tem como eu finalizar o programa sem perguntar qual é a recomendação, orientação que o senhor passa para os nossos munícipes, nesse momento que a gente está vivendo agora, da pandemia, com a abertura do comércio, com esse relaxamento. não foi decretado ainda o fim da pandemia, mas estamos num momento mais aberto da pandemia. Foi mais que discutido, mais que comentado, que quando, eu vou falar nível Brasil, mas foi discutido a nível mundial, que quando qualquer país atingisse mais que 50% da população vacinada, e grande parte já imunizada, de uma forma que alguém tivesse pego a doença, ia diminuir. Então, como você disse, a doença não acabou, mas graças a Deus, ela está partindo para o fim. Eu acredito que essa doença acabar, ela não vai acabar nunca, ela vai ser como uma gripe, nós vamos ter que tomar uma vacina anualmente aí. Só que, eu peço que as pessoas ainda, as pessoas ainda se cuidem, não, manter o distanciamento em alguns eventos, é quase que impossível, mas que tomem cuidado, que procurem sempre usar álcool, a máscara, porque quem passou pela doença, e deitou no leito do hospital, sabe que essa doença não é de brincadeira. Então, tem algumas pessoas que, tipo, pegaram, e graças a Deus, foi fraca a doença. Então, você falar é uma coisa, agora, você sofrer ela, é, mas peça ao mesmo tempo, que as pessoas se cuidem, e, como sempre, agradecer muito a Deus, que a vacina está aí, foi provado que, nós chegamos, teve no auge da doença, 4.875 pessoas mortas a dia, no país, ontem eu olhei, 336, quer dizer, tenho fé em Deus, que logo não vai ter nenhuma, mas, porém, o índice de queda foi muito grande, está sendo muito grande, a população está sendo vacinada, e que as pessoas que não se vacinaram, que procurem se vacinar, porque a prova está aí, que quem está vacinado, está praticamente imune, e quem pegou após a vacina, ela foi fraca, ela foi com uma gripezinha, a pessoa superou, e que as pessoas se cuidem, que Deus abençoe, que nossos governantes, acima aí, governo estadual, governo federal, ministros, deem o máximo, para que nossa economia volte, para que nosso país volte a crescer, porque muitos comerciantes, que fecharam suas portas, provavelmente não vão conseguir abrir mais, mas que não desanime, que tentem, corra atrás, e que Deus nos abençoe, nos acompanhe sempre, para que nosso país, só venha a crescer. Sim, vereador, então, quem quiser falar com o senhor, Facebook, CB, Júlio Donizete, vão passar seus contatos, telefone aqui da Câmara, do seu gabinete, 3214-777, ou 7761, e o WhatsApp, é 991914464, e e-mail, quem quiser fazer contato com o vereador, Cabo Júlio Donizete, é juliodonizete, arroba, riopreto.sp.leg.br. Vereador, agradeço, sua participação, esse bate-papo, bom, aberto aqui, no nosso programa, questão de ordem. Sempre à disposição. Obrigada, até a próxima. Até com Deus. E esse foi o questão de ordem, eu conversei com o vereador Cabo Júlio Donizete, do PSD, se você quiser assistir novamente este programa, a gente está no YouTube, é só procurar Câmara Rio Preto, aliás, você tem ali toda a programação da TV Câmara, no YouTube, você pode assistir em vários horários, dias, e onde quiser. Muito obrigada por sua atenção, e até o próximo programa, questão de ordem. Tchau. 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 Tchau.